Saudações. Está muito próximo de acontecer uma guerra entre a República Islâmica do Irã e a entidade sionista. Ela provavelmente vai acontecer e não deve demorar. A gente acredita que tal conflito vai começar na Síria, a Síria vai ser o palco e de início não vai ser total. Pode ser um conflito de início tradicional, mas ele vai evoluir para uma guerra total. Não sei se há tempo do Yom Kippur, mas certamente no ano em que a última guerra árabe-israelense completa meio século e, portanto, a opressão contra os palestinos atingiu seu estado máximo. Nós acreditamos também que nesse conflito não vai ser apenas a Síria e o Irã contra a entidade. É muito provável que, de alguma forma, em algum momento, o reino da Arábia Saudita e talvez até os Emirados Árabes Unidos ou parte, entrem no conflito. Mas como a gente acredita que vai acontecer? A entidade sionista bombardeia a Síria praticamente toda semana, faz uns meses, faz anos, na verdade. Só que nada podia ser feito. Nós até fizemos um vídeo falando sobre isso, porque a federação estava muito ocupada com o que estava acontecendo na Ucrânia. Esse aqui vai ser mais um vídeo para imunização. Mas, nas últimas semanas, as notícias de que a Síria está sendo armada e de que coisas estão chegando em Tartus, com a base marinha, a base naval da Federação Russa, na Síria, têm ficado mais frequentes, conforme materiais têm sido entregues em Tartus, pela Federação. E a gente supõe que possam ser sistemas S-400 e, inclusive, sistemas S-500 para proteger as duas bases russas, a base aérea e a base naval. Pode ser também que equipamentos como sistemas A350 e A235 também já tenham chegado, ou estejam chegando em Tartus. Nos últimos cinco dias, muita coisa aconteceu. A atividade lá tem sido febril e muitas reuniões foram feitas, incluindo árabes e sauditas, representantes diplomáticos da Síria, da Arábia Saudita, dos Emirados Árabes Unidos, da República Islâmica do Irã, têm se reunido a portas abertas. Quer dizer, a reunião é fechada, mas o fato de que a reunião existe tem sido explícito. E a gente está supondo, reparem na suposição, de que os russos e os chineses, por baixo dos panos, também estejam sendo consultados. Eu não acredito que assim que o conflito começar a escalar, o conflito começa com ataques que já estão acontecendo, da entidade sionista, a Síria. A Síria falou que vai reagir, ela está pronta para reagir, e o Irã também falou que vai apoiar a Síria. Então, em algum momento, o Irã e a Síria vão reagir. Em algum momento, o Irã e a Síria vão reagir, mas eles não vão atacar golando de cara. Isso não é estrategicamente inteligente. Pelo contrário, é temerário. O ideal é fazer mais ou menos como os russos fizeram na Ucrânia. Passar um tempo, pode ser semanas ou até meses, testando as capacidades de defesa e de ataque da entidade. Por que isso? Porque, mais uma vez, a guerra da Ucrânia dá a resposta. Enquanto isso estiver acontecendo, uma espécie de guerra, não muito quente, mas um conflito pesado, de certa forma, o preço do petróleo vai subir. Com certeza vai subir. E quanto mais esse conflito demorar, e mais esse conflito ficar pesado, mais o preço do petróleo vai subir. 100 dólares, 150 dólares, 200 dólares, 300 dólares. Em algumas semanas do conflito, se o preço do petróleo subir, e vai depender demais dos demirados árabes unidos, do quarto da Arábia Saudita e da Rússia, e a Venezuela também é inimiga do aliado da entidade sionista, então, a tendência é que o preço do petróleo não suba. Ele... A subida não é a palavra que descreve. A tendência é que ele vá para a estratosfera. Enquanto isso acontece, uma situação de conflito, as constelações russas Peônia, Lotus Bay e Kupal, além do poderosíssimo satélite Neutron, vigiam o microscópico território da entidade sionista. consegue identificar graças à inteligência artificial, e aos poderosos supercomputadores que a Federação Russa dispõe. Não vai ser difícil identificar de onde as armas estão saindo, portanto, onde estão os paióis, quais armas saem de tal lugar, e o Neutron tem capacidade de detectar radiação. Então, as famosas bombas nucleares israelenses podem ser identificadas em pouco tempo, onde elas estão. Ok. Então, a informação vai sendo reunida. Perfeito? Enquanto o preço do petróleo sobe e destrói, quebra a espinha da economia europeia e ocidental. Infelizmente, também do mundo. Depois de identificados todos os paióis, todos os depósitos de armas, de munição, no minúsculo território israelense, aí você está pronto para a fase, digamos, 3, uma saraivada de mísseis hipersônicos que o Irã possui, seguindo por uma onda de drones kamikaze. Numa situação dessa, os sionistas, em desespero, com certeza vão esperar ataques vindos do norte. Só que isso abre caminho, flanqueia o sul, onde tropas sauditas, apoiadas pela mais poderosa aviação de todo o Oriente Médio, podem tranquilamente entrar na entidade pelo ponto de Eilat, junto ao Mar Vermelho, e entrar na entidade pelo deserto de Negev. Entrar e combater em deserto, acredite, não é um problema para o reino da Arábia Saudita. Ah, mas e os jordanianos? Eles são covardes. Eles são covardes. E eles não vão fazer nada. Então, os sauditas podem tranquilamente passar por Acaba, exominar Eilat e avançar na entidade sionista pelo sul. O que o Egito vai fazer? Não sabemos. Mas ele pode fazer alguma coisa, sim. Certo? E o Iraque também. Repito, fazem 50 anos do Yom Kippur. E o Yom Kippur só não foi vencido pelos árabes, porque os Estados Unidos da América interferiram e a entidade sionista ameaçou usar armas nucleares. E, de fato, esse risco ainda existe. Só que a Federação Russa já deixou claro que o Irã pode até não ter armas nucleares, mas ela tem. E o Paquistão também já deixou isso mais ou menos subentendido. Assim como a China, Pedro Escobar, também já nos falou e nos explicou sobre isso. Mas como foi possível que a situação tenha chegado a esse nível? Gente, eu estou dizendo que vai haver guerra. Vai haver guerra. Não, não estou falando que pode haver guerra. Vai haver guerra. A questão é como ela escala. E eu acredito que ela vai escalar para a guerra total. Como a gente chegou nessa situação? Por causa da estupidez dos ianques contra a China em Taiwan. Foi a China que coordenou e a Rússia, evidentemente, debaixo dos panos, que coordenou a paz entre sauditos e iranianos. E a China não foi depois que os iranianos exigissem uma Palestina livre nos moldes de 1967, e isso com certeza foi uma exigência chinesa. A China tem dessas coisas, de respeitar algumas regras. Não. Não é para destruir, para obliterar a existência da entidade sionista, que o Irã sempre quis. Obliterasse a entidade. Não. O acordo que eles chegaram, inicialmente, foi... a entidade continua existindo. Mas a Palestina vai ser livre, com fronteiras de antes de 1967, e capital em Jerusalém Oriental. Então, nitidamente, isso foi recordado, porque foi a primeira vez que, ainda que sutilmente, os iranianos reconheceram o direito de Israel desistir. Então, eles reconheceram o direito, mas condicionaram isso a uma Palestina livre com capital em Jerusalém Oriental. e os talvitas apoiaram. É óbvio que isso foi costurado e deve ter levado a negócio desse. Você não faz uma reunião só, não. Igual foi dada a impressão, aconteceu uma reunião na China, entre áreas dos iranianos, e aí eles resolveram se abraçar e deu tudo certo. Não. Uma coisa como essa, com certeza, levou anos de planejamento, de conversa, de negociações, nas barbas dos israelenses e dos americanos. De toda forma, enquanto os investidos e antes estão pensando em usar Taiwan para atacar a China e a Geórgia para atacar a Rússia, russos e chineses construíram seus próprios planos e nitidamente em conjunto. Certo? Iniciam conflito na Síria que vai endurecer aos poucos. O preço do petróleo vai dar 100, 200, 300 dólares. E aí pode acontecer uma coisa interessantíssima para você quebrar a perna também dos Estados Unidos e da América. Se o preço do petróleo chegar nessas condições, a gente vai depender do vendedor, você não pode ficar sem petróleo. Se o preço do petróleo chegar a 300 dólares, por exemplo, que é absolutamente inviável para a economia mundial, a destruição da economia mundial, os árabes, os persas, os venezuelanos, os russos podem chegar a um acordo. Falar assim, ó gente, é 300 dólares que vocês pagarem em dólares, mas sem que vocês pagarem em remingues, em reais e os iranianos, em dirhams árabes, em randes sul-coreanos, em reais brasileiros, em rúpeas indianas, em rúpeas indonésias, seis mil coelhos. Isso, isso, quase que de imediato, jogaria o dólar de maneira definitiva no lixo, no lixo, porque aí o dólar não serviria para nada, nada do que realmente importa. a própria economia americana que só imprime dólares entraria em colapso, mesmo os Estados Unidos sendo um grande produtor de petróleo. Porque eles produtem petróleo, mas não o suficiente. E as vidas do gás do cheio de gás, que é o petróleo de x, isso entra, vai ser assim, entra no chão. Então, uma vez quebrada a economia europeia e destruído o poder do dólar, isso pode acontecer ao longo de meses. a OTAN ficaria sem armas, sem combustível, sem dinheiro e sem munição. E a única coisa que ela poderia fazer, sobretudo considerando que a Turquia não vai poder fazer nada por causa do terremoto, é chorar. Os pineses parecem que finalmente entenderam que não tem como negociar com os Estados Unidos. E ao invés de esperar os Estados Unidos levar uma guerra para eles em Taiwan, vão levar a guerra para Israel. Então, eles estão nitidamente armando uma cama de gato para a entidade e para os Estados Unidos. A atitude de instigar os russos na Geórgia, imaginando que a Geórgia de alguma forma fizesse uma revolução colorida e começasse a nova fronte de batalha contra a federação, bom, eles até vão ter uma nova fronte de batalha contra a federação, mas não vai ser na Geórgia, vai ser na Síria. Uma Turquia devastada, Erdogan nas cordas por conta das eleições, Netanyahu entre uma guerra civil e uma terceira entifada, as condições do Oeste coletivo nunca foram tão ruins e 50 anos depois de Yom Kippur, os astros parecem que se tenearam perfeitamente. Alá é grande e misericordioso, mas é justo. E a justiça vai ser feita. Certo? Então, é isso que basicamente eu acredito, nós fizemos um resumo. É claro que tem nuances, não vai acontecer exatamente desse tipo, não vai mesmo, mas vai ser alguma coisa muito próxima disso. Vai ser uma coisa muito próxima disso. É o que está se desenhando, mas como é que você pode falar isso? Gente, é só vocês lerem os jornais iranianos, eu leio todos os dias há oito meses. Os jornais iranianos, você vê, a coisa escalando. Os jornais sauditas, ah, mas não tem liberdade de imprensa. Não, não tem liberdade de imprensa quando o Ocidente, não. De fato, não tem. Mas, exatamente por isso, quase toda a informação dada por esses noticiosos é confiável, porque a fonte é o Estado e não se publica nada que o Estado, seja ele, o iraniano, o catar, o árabe, o saudita, o corteano, queira que você publique. Certo? O máximo que a gente tem de mídia livre no Oriente Médio é a libanesa. E é claro que eu tenho dúvidas, noticiários israelenses também. Eu não sei o que está acontecendo com essa imagem. Está estranho, está muito claro. Mas, enfim, também eu nem sou bonito, ninguém assiste isso para me ver. de toda forma, gente, é isso. Foi um texto, um vídeo. Texte um vídeo, é claro que eu tinha que fazer um texto, Então, um vídeo curto, até porque não é um vídeo para enrolar, é um vídeo para incitar reflexão e discussão. E eu agradeço a todos vocês, verdade, e tenhamos todos força para que a coisa vai encrestar. Isso tem consequências devastadoras para o mundo inteiro. Então, é, é uma despesa aqui, a gente tem nosso canal no Telegram, onde a gente discute, tem a minha conta no Twitter, e sempre que possível, a gente está aqui fazendo vídeos. Estamos à disposição. E, claro, havendo possibilidade, considerem nos financiar. o Pix está no, na descrição do canal. Eu, honestamente, não é um assunto que me agrada falar, não é um tipo de coisa que me é, mas é o que é, né, gente? A realidade é essa. Infelizmente, não é porque a gente não gosta dela, do que está vendo, que a gente vai conseguir mudá-la. Fiquem bem, paz e bem. namastê, salão, salão, axê, força e coragem.